Oi, galera! Hoje eu tô aqui com o Kim, meu namorado lindo! E a gente vai responder a tag Marido Responde, só que ele não é meu marido, então ele é meu namorado. Ainda? Ainda? Ah, que bom ouvir isso! E vamos lá responder as perguntinhas que são 29. 1. Como vocês se conheceram? Da forma mais romântica possível, só que não. A gente se conheceu no Carnaval de Salvador, 19 de fevereiro de 2009, no meio de um bloco de Carnaval, onde eu dei em cima dela primeiro, ela não quis, e aí depois ela ficou doida, me procurou o Carnaval inteiro e tudo mais. Ficou todo o Carnaval inteiro, me procurando, ai meu Deus, cadê esse menino lindo que deu em cima de mim, só que eu não quis, cadê? Daí no final do circuito ela foi e me achou, fui e dei bola pra ela, paciência, não teve jeito, aí fui e fiquei com ela. 2. Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? Já falei, Carnaval de Salvador, em 2009, na frente do clube espanhol, pra quem é daqui de Salvador, em Ondino. 3. Qual a primeira impressão quando você me viu? Porque ela tava com um sotaque. Eu era meio imo, ai eu gosto pra dizer... Ela estava com um sotaque paulista, mas um sotaque assim, insuportável. Não é que eu não goste de sotaque paulista, não, só que tava uma coisa assim, muito puxada, eu pensei até que ela era paulista e fiquei chamando ela de paulista no início. 4. Quando você conheceu a minha família? Inteira, eu acho que foi na primeira Semana Santa, em abril de 2009, não foi? Foi logo depois do Carnaval. É, em abril de 2009 teve a Semana Santa, aí lá na casa da avó dela sempre tem almoço de sexta-feira santa e tudo mais, faz um almoço da zorra enorme, aí eu conheci a família dela lá. Mas minha mãe vai ser conhecida no Carnaval. É, não, mas uma parte da família dela conhecia no próprio Carnaval, esse próprio Carnaval mesmo. É a mesma vantagem da minha família. Uma grande parte da família dela eu já tinha conhecido nesse próprio Carnaval, uns dois dias depois disso. É que a gente alugava apartamento lá na Barra, e Guiga foi lá pro apartamento que a gente alugou, então a maioria da minha família tava lá, até meu avô tava lá. Não, sua avô não conheceu a minha família. No dia não, não tava não. Eu tenho alguma obsessão estranha? Existe alguma obsessão certa? Não, sim, mas alguma obsessão minha. Alguma coisa estranha, uma mania que eu tenho estranha, alguma coisa muito estranha que eu faça. Muitas. Mas muitas em vez de tudo. Escolha uma, baby. Ah, não sei. É que são tantas que eu nem consigo escolher uma. Ficar me futucando. Ficar me futucando. Mas isso não é obsessão. É sim. Há quanto tempo estamos juntos? Cinco anos e meio. Perfeito. Vocês têm alguma tradição de casal? Ó, meu cunhado chegou! A gente tem várias tradições de casal. Mas tem uma que a gente faz todos os dias. Boa noite de uma vez sem comida. Desde o início do namoro. A gente fala isso um pro outro, antes de dormir. E a gente não esquece. É tipo, a tradição mesmo. Se não dorme, obrigada. Sai! Qual a nossa primeira viagem juntos? Só eu e ela foi pra Embaçaí. Aqui do lado. É, uma praia do litoral norte que fica a 20 quilômetros... Sim, isso aqui! É, fica a uns 20 quilômetros aqui de casa. Mas foi uma viagem. A gente passou um fim de semana lá. A gente já pegou uma pousadinha. Sábado pra domingo. É. A gente pegou uma pousadinha lá e foi. Juntos, só eu e ela foi essa. Em 2011, se não me engano. A gente tinha quase dois anos de namoro. Mas, com família e tudo mais... No próprio ano de 2009, a gente foi pra Cachoeira com o meu pai, no São João. No ano seguinte, a gente também viajou com a família dela pra... Porto de Saoipa? Porto de Saoipa. É, eu acho que fui em Porto de Saoipa. E, enfim, viagem é o que eu mais faço com tudo. Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? A primeira coisa que me atraiu nela... O jeito dela. Sempre gostei desse jeitinho dela. Esse jeito romântico, todo fofo, carinhoso. Sempre gostei. Sempre. E eu não sou carinhosa do jeito convencional, não. Eu sou carinhosa do jeito de cuidar. Eu cuido mais do que, tipo, faço declaração de amor e tudo mais. Eu sou mais cuidadosa. No início, ela até fazia mais declarações de amor. Mas, depois, ela começou a diminuir, diminuir, diminuir. Não sei porquê, mas começou a diminuir. Qual o meu restaurante favorito? Hoje em dia, eu não sei. O Alfredo de Roma? É, o Alfredo de Roma. A gente foi no Alfredo de Roma nesse dia dos namorados. Ai, as massas são parabéns. É, é sensacional. É muito louco. Sensacional. Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Não sei qual o motivo que a gente mais briga. Por coisas bobas, gente. A gente briga por coisas muito bobas. Então, assim, quem manda na relação? Ela. É claro que é ela. Toda relação não adianta. Ela é a mulher que manda e acabou. Não adianta. Eu não vejo problema nisso, né? 13. O que eu mais gosto de assistir na televisão? Ai, ó, é difícil. Na TV? Uhum. Nada. Tem uma coisa que eu gosto de assistir na TV. Na TV? Nada. Na TV, na TV, na TV. Você fica puto quando eu assisto. Negóis de moda? Não. É pior. Eu não sei. As Kardashians. Ah, aquele negócio das Kardashians. Que quer morrer. Mas ela não assiste o tempo todo, não. Não, mas quando tá passando, eu assisto. Ela não gosta de TV. Eu não gosto de televisão. Ela baixa a série, vê no computador. Quem vê TV mais é sou eu. 13. Diga uma comida que eu não gosto. Não gosta? Não, não gosta. Não é que eu não coma, não como carne. Mas uma coisa que eu não gosto. Ela não gosta. Que eu odeio. Serve doce também. Aí fica muito fácil. Vitamina de banana. Mas uma coisa que eu não consigo tomar. Não consigo comer. Dá ânsito de vômito. Não lembro, não. Gelatinho. Ah, é gelatinho. Ela não suporta gelatinho. Pudim. Pudim eu consigo até comer. Pudim. O daqui de casa ela gosta. Porque aqui em casa a gente faz um pouquinho mais consistente. Só que pudim em geral ela não suporta. O que eu sempre peço pra beber nos restaurantes? Izinho. Sucos variados. Laranja, manga, abacaxi, cortelã. E só. E só. Às vezes água de coco também. E às vezes outra coisa que eu sempre peço. Principalmente na sua mãe. E chá gelado. Quanto é o calço? Trinta e seis. Você sabe amor? Sei. Oh, que fofo. Puxa, eu sempre soube disso. Batum melequinto. Qual o meu sanduíche favorito? Como assim sanduíche favorito? Sanduíche favorito? Faz food, tipo, sanduíche de faz food. De sua boa. Sanduíche que eu como, que eu sempre peço. Vegetariano. Qual o meu principal talento? Maquiagem. Não, acho que é gravavídeos. Não, eu acho que é a maquiagem. Ela maquia e sim maquia muito bem. Acho que o principal talento dela é esse. O que eu comeria todos os dias se eu pudesse? Chocolate? Não. De salgado? De doce. Uma coisa que eu comeria todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sorvete? Sorvete. Sorvete e chocolate? Não, mas sorvete, sorvete, sorvete. Eu sempre fico. Chocolate e insano. Qual o meu cereal favorito? Cereal. É cereal, tipo matinal. Você, ela não come muito esse cereal. Mas, assim, um que eu gosto, eu já te falei. É o Snowflakes, né? Não. Qual é? É o Nescau Ball. Ah, tá. Mas você sempre compra os meus Flakes. Eu sempre, mas por sua causa. Não. Eu gosto mais do Moça Flakes. É, eu compro Moça Flakes, tudo com Flakes. Qual a minha música favorita? Hoje em dia? Não, minha música favorita. Da vida. De sempre? Da vida. O nome da música? Não sei, Tuca, você é muito reclética. Não, a minha música favorita, que eu sempre falo, que eu quero até tatuar a música. Ah, tá. É de Pink Floyd. Don't give in with our fights. Não, mas há a música... Ah, o nome da música? Hayou. É, Hayou, de Pink Floyd. Qual é o meu time? Vitória. Segundo ele, né? Quem é a minha melhor amiga? Pra não falar o nome de uma e as outras dez me ligarem e me xingando, eu falo a mãe dela. É, minha mãe é a minha melhor amiga da vida, assim. 24. Uma coisa que você faz que eu não gosto. O que você faz que eu gosto? Porque é o contrário. Parece que eu não, o que eu faço que ela não gosta, eu prefiro deixar que ela responda. Não fale. Arrancar a unha. Ah, mas isso pra mim não é pior do que quando ele fica me enchendo o saco quando eu tô de TPN. Ou eu vou desmatar, Guilherme. Gente, a luz tá baixando, é porque o sol tá se pondo, tá? É o momento que ela mais fica chata. E é o momento que ela mais liga pra quando eu perturbo ela. Então, a gente perturba, ela liga, eu perturbo mais, ela liga e ela me bate. Onde eu nasci? Hospital Santo Amaro, Salvador. No mesmo hospital que ele. Eu nasci também no Santo Amaro. Qual bolo que você faria pra mim no meu aniversário, se você soubesse cozinhar? Se eu soubesse cozinhar, um bolo de chocolate. Não. Poxa. É tipo, qual seria o meu bolo favorito? Nunca, você come 300 coisas. Não, ela não tem, não é isso não, é que ela não tem nenhuma coisa que ela mais gosta. Mas pense nas coisas que eu mais gosto e bote num bolo, afale os impérditos. Chocolate, morango, marshmallow. Tá ficando gostoso. Falta duas coisas. Baunilha, ela gosta bastante também. Três coisas, então, faltam duas coisas eu adoro. Uma coisa que eu sempre como e sempre compro, um tipo de chocolate. Eu falei chocolate. Não, mas Kit Kat, M&M. Ah, Kit Kat, chocolate, Kit Kat, chocolate, M&M. E? Nutella? É, e Nutella. Era essas três coisas aqui. E Nutella não é chocolate, é creme de gelouro? Sim. Vinte e sete. Eu faço algum esporte? Dormir? Não. Ela não pratica nenhum esporte. Mas eu já pratiquei dois esportes profissionalmente, sabe? Vôlei e handball. Yeah! Vinte e oito. O que eu posso ficar horas e horas fazendo? Sem ser dormindo. Seja criativa. O que ela fica horas e horas fazendo é trabalhando com o vlog. É a minha paixão. Eu amo. Eu amo. É gravando vídeo, é fazendo postagem. É estando. É o que ela fica fazendo sempre. Se eu pudesse viver em qualquer lugar do mundo, qual seria? Essa é muito fácil. Eu falo isso todo dia. Londres. Ai, meu sonho é morar em Londres. Londres, me chama pra morar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha. Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo pra receber os novos vídeos diretos no seu YouTube. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.